Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao programa Assuntos do Momento. Eu sou Antônio Elbunga e do meu lado tenho o meu grande homem Ricardo Lopes. Olá, olá caríssimos internautas, saudações de acordo ao horário do dia, não é? Chamo-me Ricardo Lopes, sou aqui um dos membros do projeto Jovens do Bem, onde no qual nós dois somos os membros CEOs e fundadores. Bem, este é o programa Assuntos do Momento, não é? Nós traremos vários conteúdos dentro deste canal, traemos vários conteúdos e Assuntos do Momento é um deles. Então vamos pedir agora que inscrevam-se aí no nosso canal, ativem o sininho, o sino das notificações, deste modo não perderás nenhum dos conceitos, nenhum dos conteúdos que a malta posta. Portanto, vamos falar um bocadinho aqui deste conceito, deste programa, que é Assuntos do Momento. Neste programa nós vamos trazer várias situações, vários acontecimentos sobre aquilo que são as polêmicas, sobre aquilo que são as as conversações, não é? As que, de certa forma, viralizaram nas redes sociais e outras plataformas. Nós vamos trazer aqui as nossas opiniões, vamos trazer também opiniões dos internautas, vamos trazer várias outras perspectivas, não é? Vamos começar com uma notícia muito triste. Estamos a falar do passamento físico do professor universitário Laurindo Vieira, professor universitário e analista político que foi barbaramente assassinado. uma atitude que é uma atitude que nós reprovamos, uma atitude reprovável a todos os níveis. É algo que até agora deixa a sociedade chocada porque foi mesmo muito, mas muito triste. Desde já é algo que dificilmente se explica. Nós estamos num país que está em paz, numa sociedade livre, onde as pessoas devem caminhar de forma livre e falar o que sentem. Até agora, até agora não conseguimos entender dessa morte, mas queremos aqui endereçar os nossos sentimentos à família, os amigos, colegas de painel, colegas com quem partilhavam painel na TV Zimbo. Estamos sentindo todos e a sociedade sai a perder. Bem, sai a perder, sai a perder. Aqui o canal, não é? Jovens do Bem, endereça aí a família, como o meu colega Antônio Olbunga já fez referência. Muito bem, muito bem, as famílias, não é? Os amigos, os nossos mais sentimentos de pesar. Bem, é triste começarmos com uma notícia triste aí aos internautas, mas vamos avançar. Então, companheiro, qual é o grande assunto? O assunto do momento é a ausência do Salomão Rei na Batalha dos Reis, RRPL. Ou seja, o Fly Squad está a organizar a Batalha dos Reis. É uma cena não nova, uma cena não nova. E o Fly Squad, esse ano, decidiu organizar. Só que, infelizmente, o papão dos papão, digo papão porque é o rei com mais títulos, nesse caso, na RRPL. O Salomão ficou de fora. Uma atitude que muita gente até agora não consegue perceber o porquê da ausência do Salomão Rei. Então, isso está aí a causar um barulho enorme, principalmente nas redes sociais. E nós estamos aqui para analisar isso, já que é o assunto do momento. E o nosso programa é assunto do momento. Então, estamos aqui para falar sobre isso. Um grande homem. Vamos a isso, então. Bem, na verdade, o Salomão Rei está de fora. O certo mesmo é que está de fora. Ainda não houve um pronunciamento oficial, quer do próprio Fly Squad, quer do Salomão Rei. Mas vão surgindo críticas, vão surgindo opiniões. As opiniões estão divididas por parte dos internautas. Hoje mesmo, nós estamos a fazer essa gravação. Hoje, sábado, são 13 de janeiro. Vimos agora, hoje, na conta oficial do Salomão Rei, a publicação do evento. Salomão Rei publicou o evento, não é? O cenário. Exatamente. Onde as pessoas vão lá, quando comentam, dizendo que Salomão, tu estás de fora e tudo mais. Bem, na verdade, são vários motivos que podem estar por detrás desta ausência. É um dos motivos que também se comenta muito, dos possíveis motivos, é a questão, é o facto de serem sete reis. Não é? São sete reis. Isso é a verdade. São sete reis. Entretanto, desta feita, o Salomão não tem um par. Pode ser também uma forma de uma justificativa. Vamos tentar buscar a luz. Exatamente. São sete, neste caso, são sete reis. Pronto, vamos tentar ver. São quantos, neste momento, foram selecionados seis? São seis. Seis, ok. Isso quer dizer que, se incluíssem o Salomão, seriam sete. Neste caso, o Salomão não teria ninguém para... Então, pronto. Neste caso, o que eu posso entender é que Salomão está fora a aquecer, não é? Ele a aquecer enquanto eles vão batalhar e quem vencer desses reis vai encontrar o Salomão. Pode ser também o motivo. Pronto, é isso que eu estava a falar. Normalmente, quando não se informa, abre-se sempre o caminho para a especulação. Eu acredito que o certo seria o Flash Squad se pronunciar. Por exemplo, nós selecionamos... O primeiro seria, o nosso critério de seleção foi este, ok? Nós usamos este e aquele critério de seleção e... Mas como o CEO, como o dono, deve explicação às pessoas? Não, mas como dono, como? Nós só não devemos explicações se forem coisas que acontecem dentro da nossa casa porque são coisas privadas. Isso é uma liga. Tem fãs, tem seguidores. Isso é uma liga. Tem fãs, tem seguidores. Ele não... Pronto, ele não pode se comportar como se fosse alguém ditador, não é? Não, ele deve satisfação sim aos fãs, seguidores. Porque isso é uma liga. É algo que todo mundo assiste. Ok. Então, ele tem que sair. Do mesmo jeito que ele anunciou, tipo... É batalha dos reis. Atenção, dos reis. Exatamente. E o rei com mais títulos na RSPL é o Salão Marrão. Exatamente. E não faz sentido que ele fica de fora. Mas neste caso, se tivesse que sair alguém, porque de certa forma, se o motivo for o fato de ter sete reis, que é um número ímpar, logo, desculpa, alguém, de certa forma estaria mesmo de fora. Mas se tivesse que sair, na tua opinião, quem seria? Na minha. Porque nós temos o Milugias, temos o Mento Mágica, temos o Dário, que agora é o novo rei. E já agora, parabéns, não vou para o Dário. Prontos, para começar, o Dário não pode estar de fora. Ah, o Dário não pode estar de fora. Para começar, o Dário não pode... É o seguinte, o Dário não pode estar de fora porque ele é o atual rei. Entendeu? E o Salomão também não podia estar de fora porque ele mais títulos tem. Mas agora, quem tinha que estar de fora? Prontos, vai, diga a melhor coisa. Temos o Dário, temos o Mento Mágica, temos o Maestro Beia, temos o... Mil Gigas, temos o Valdemar, não é? Na minha humilde opinião. E o Brasa, esqueci do Brasa. Na minha humilde opinião, estaria de fora o Maestro. Na minha humilde opinião. Mas Maestro, porquê? Na minha humilde opinião, estaria de fora o Maestro. Eu vou lhe dizer. Se fosse eu a fazer essa seleção, eu colocava primeiro. Salomão, indiscutivelmente, estaria dentro. Ok. O Salomão, estaria dentro. Depois, o atual rei quem? O Dário. O Dário também estaria dentro. Ok? Depois, o Mente Mágica, indiscutivelmente, também estaria dentro. O historial, tudo o que ele fez no Brasil. O Brasa também estaria dentro. Mas porquê? É o seguinte. Você vê esse tempo todo. Esse espaço todo. Há quanto tempo é que, além dessas batalhas dos reis que vêm se realizando, há quanto tempo é que o Maestro Beia já participa? Assim, de forma comum... Na batalha dos reis ou nas batalhas no geral? Nas batalhas no geral. Nas batalhas. Já faz um bom tempo. Já faz um bom tempo. Então, isso quer dizer que se o Maestro Beia alguma vez já levou um título, nesse caso, de cada temporada, ele já chegou a levar. Já. Ele já ganhou um dos reis. Ele só ganhou uma vez. Ele já chegou a levar uma vez. Foi quando? Em 2016, em 2014, em 2016, em 2014, em 2016, em 2014. O Mente Mágica entra pelo historial, primeiro, para começar. É um dos gladiadores mais influentes da RRPL. Isso é indiscutível pelo historial. Ok? Ele não pode ficar de fora. E tudo o resto, se você buscar, depois do Mente Mágica, que nós estamos aqui a falar, todos os outros restos são recentes. Ok. Eu estou enganado. Mas o Maestro, se for para seguir a lógica da Antiguidade, é o Maestro também dos reis mais antigos. É dos reis mais antigos. Não. Eu não estou a falar pela Antiguidade. Eu estou a dizer. O Mente Mágica é um rei, pronto. Nós entendemos que ele já levou faz tempo. Exato. Já levou um bom tempo. Mas eu acabo por incluir o Mente Mágica, por ser alguém que, mesmo levando faz tempo, até agora continua influenciando cultos. Mesmo sem batalhar. Mesmo sem batalhar. Mentira ou é verdade? É verdade. Ok. É verdade. Primeiro ponto. Segundo ponto, a minha pergunta é, além do Mente Mágica, que tem essa longevidade, que tem esse tempo, que levou-se todo o tempo para o levar, depois dele todos os restos são recentes. Certo? Acho que os dois mais antigos, dois reis mais antigos que tem, é o Maestro Bea e o Mente Mágica. Exatamente. Então, pronto. Em termos de influenciar os cultos, historial e tudo mais, eu acredito que o Maestro Bea não tem mais influência ou mais historial que o Mente Mágica, ou não? Mas é assim, deixa-me só aqui, é interessante o teu posicionamento. Mas é assim, para mim, na minha opinião, no top 3, calma só, eu não vou dizer quem ficaria de fora. Mas é assim, no top 3 das pessoas que não podiam ficar de fora, Maestro Bea está lá. Por quê? Porque, você imagina, Maestro Bea, no formato reis, batalha dos reis, é o único gajo que venceu. Mas batalhou com quem? Batalhou com a Mente Mágica, duas batalhas. Mas foram, na altura, quando se realizaram essas batalhas, eu acho que o Maestro Bea era o único rei, os dois eram os únicos reis. É isso que eu estou acabando de dizer. Sim, exatamente. Mas, mano, nós estamos a falar de uma estrutura, de um formato, onde o King daquele formato é o Maestro Bea, bro. Não, não, espera só, não estamos a falar, não, espera só, falaste agora, disseste agora, eu vi uma sua publicação dizendo que é como deixar o Salomão Rei, é como se realizasse uma batalha sem o Messi, né? É porque o Messi, calma só, calma só, o Messi é o King do futebol. Você foi buscar, e eu vou lhe explicar o que eu publiquei. Eu disse, eu escrevi assim, deixar o Salomão Rei fora, nesse formato, é como a FIFA organizar uma partida de futebol dos maiores vencedores da Bola de Ouro e deixar o Lionel Messi de fora. Independentemente de existirem vozes que dizem, não, o Messi é isso, o Messi é aquilo, mas ele é o rei com mastigo, não pode ficar de fora. Eu disse isso por quê? Porque deixar o Salomão Rei fora, sendo o rei com mastigo, não faz sentido, se você está organizando uma batalha em que você está juntando as pessoas que têm títulos. Exato. Não um título nesse formato de batalha dos reis, mas você está juntando títulos da RRPL. Exato. Percebe? Das temporadas. Das temporadas RRPL. E o Salomão Rei é o rei com mastigo, são três. Mostra-me só alguém que tem mastigo, mas o Salomão Rei. Exatamente. Então pronto, a não ser que depois dessa batalha, os vencedores, ou o vencedor disso aqui vai ter que se encontrar com o Salomão Rei, que já está aí a aquecer e tudo mais. Se essa for a lógica, aí sim, vou dar os meus parabéns. Bem, mas é assim, de princípio, é interessante a tua visão, a tua análise, mas Mastro Bea, para mim, é um dos kings mesmo desse mapa. E há porquê? Não, deixa eu só dizer. Deixa eu só justificar. Sim, sim. Mastro Bea é o gajo que o Mente Mágica tem muita dificuldade de combater. Mente Mágica é um dos melhores da história, né? É um dos maiores gradadores da lusofonia e tudo mais. Tem aquele base, aquele respeito todo. Mas é um nigga que o Mestre Mente Mágica não consegue ganhar o Mestre Bea, mano. O Mestre Bea está num nível, tipo, em termos da apresentação das suas cenas, alto. Ele faz parte da história. Então, por mim, se calhar, o que é que tinha que acontecer? Porque tem vários fatores que podem estar na ausência disso. Mas não vamos nos focar nessas demais problemas. Mas é assim, um dos motivos, deixa eu só o que dizer, um dos motivos também que pode influenciar, pode ter influenciado na ausência do Salomão, deve ser mesmo o facto do Salomão ter a sua liga. Porque, de certa forma, não deixa de ser uma concorrência, não é? Não vamos aqui comparar níveis, os níveis são diferenciados, a RRPL já está lá. Não, deixa eu só ver. Ninguém nasce grande, vamos falar de níveis porque... Exatamente, exatamente. Mas, de certa forma, não deixa de ser um concorrente. Não deixa de ser um concorrente porque fazem as mesmas coisas. Praticamente, aquilo que se faz na RRPL tem as temporadas, onde encontra-se um rei. Então, pode-se dar o caso que o Fly esteja um bocadinho insatisfeito ou tem alguma insatisfação interna lá dentro. Não, não é só do ponto de vista. Não, são probabilidades. Não estou a dizer que é isso. São probabilidades. Então, sendo... Deixa eu só ouvir. Sendo o Salomão Rei também CEO de uma liga, né? Sendo o CEO de uma liga, então, pode-se dar o caso que o Fly sentiu aquele receio, tipo, pô, vou promover esse nigga, não é? Vou trazer esse nigga na minha estrutura, no meu formato. É pá, não obstante o facto de ele já ter estado nas temporadas, de ser um dos kings. Mas eu trazer ele lá seria... Se calhar isso também tem criado essa inquietação ao Fly de saber que, porra, é como se fosse um filho, tá vendo? Salomão começou a ser um filho pra mim e era dos gajos até mais humildes que ele tinha como... E, ah, então criou a cena dele pra comer, tipo, uma afronta, tá vendo? Então, pode ser também um dos motivos que... Porque com aquele vídeo que aconteceu, o cenário que aconteceu na Batalha do Dário, acho que foi nas minhas finais ou qualquer coisa parecida. Onde o Salomão colocou uma coroa ao Dário, simplesmente aquela parte não aparece no vídeo oficial, foi retirado. Então, de certa forma, demonstra mesmo que há aí um pequeno mau clima entre os dois. Exatamente. Mas seja como for, seja como for, nós temos que ter a coragem de dizer assim, a ausência do Salomão, o Rei, até agora, ainda é um erro. Fly Squad, errou, até agora, independentemente de, se depois disso, ou se por detrás disso tem um outro deal que informassem, pelo menos. Só que também se informar deixa de ser novidade e tira aquele empate. Olha... Porque pode ser da coisa que isso também interessa, essa... Pronto, até certo ponto faz um bocado sentido. Por isso que eu disse naquela hora, que também, se calhar, faz parte do marketing. Exatamente. Exatamente. Também, se calhar, faz parte do marketing. Pode fazer. Mas só que as pessoas, algumas pessoas estão assim, meio do tipo, e há meio céticas do tipo, isso não vai acontecer porque nós já conhecemos o nosso quadro. Exatamente, exatamente. Porque não é a primeira situação, já teve situação de gênero com o disjuntor. Ok. Teve situação de gênero com o disjuntor e para quem não conhece ou não sabe, o disjuntor é o dono da liga BMS, brincadeira muito séria, aquela liga que passava no... Na palanca TV. Pronto, tu conheces o disjuntor do teu grupo, Promo Diz, né? Então, não se faz aqui de... Não, nós temos que ficar nas nossas... Pronto, o disjuntor é membro do grupo Promo Diz, onde o Ricardo Lopes, a.k.a. Moname, também faz parte. Faz parte desse grupo. Também já teve situação de gênero com o Fly Squad. Até porque o disjuntor já chegou a participar na RRPL também. Já, já foi. Já batalhou na RRPL, mas depois teve situações com o Fly Squad, teve que se retirar. E depois começaram a aparecer, a ouvir-se em direitas, porque o Fly Squad começou a ligar para alguns gêneros da liga do disjuntor e tudo mais, para irem lá e tudo mais. Depois começou a existir. Ou os próprios gêneros que iam lá. Também pode dar-se o caso, os gêneros iam lá, então começou a existir. Mas eu acho que são... Bem, então não é um assunto novo, né? Não, não. Pronto, o Fly Squad está envolvido nisso, né? Não é um assunto novo, mas nós temos que reconhecer também a grandeza do Fly Squad. Pronto, em relação ao disjuntor ou em relação ao Salomão Rei, pronto, o Fly Squad é grande. Sim, mas também o fato dele ser grande, não quer dizer que lhe dá uma... Mas não deixa de ser uma concorrência? Não deixa de ser um incômodo a liga do Salomão? Incômodo, incômodo como tal, pronto, no meu ver, não. Incômodo como tal, não. Eu acredito que é mais uma liga. E até o Fly Squad deveria abraçar aquilo. Porque normalmente esses putos... Porque aquilo seria como? Aquilo... A liga do Salomão... Seria uma espécie de caça-talento. Não, mas já tem... Lá já tem... Eu acho que é prova dos novos. Sim. Não, eu estou a dizer. Que a liga do Salomão... Seria uma espécie de caça-talento para o Fly Squad. No sentido de que os putos iriam para o Salomão para ganhar a visibilidade. O objetivo final é passar para a ESPN. De certa forma, o Fly não podia ver aquilo comum. Eu até ainda acho que o Fly Squad devia ver aquilo com bons olhos. E a... Eu consegui trazer muitos gladiadores. Eu posso não me esforçar tanto na prova dos novos. Exatamente. Porque mesmo a partir da liga do Salomão... Sim, como aconteceu também na liga do Juntor. Do Juntor. O próprio Dário veio da liga do Juntor. Se bem que a primeira de batalha foram lá, a Hydra, a Yonka, que é a Lili, viveram de lá. Então, de certa forma, seria um handicap. Seria ali um... O Fly Squad poderia tirar vantagem disso, não é? Poderia tirar vantagem nisso. E eu acredito que vai tirar vantagem nisso. Porque o Salomão Rei pode prometer mundos e fundos. O Salomão Rei pode dar prêmios, pode dar sei lá o que mais. Os putos. Os putos. Os putos. Os putos. Até muitas das vezes... Olha. Desculpa. Aquilo é o seguinte. O Salomão, por exemplo, pode prometer um carro. Como prêmio. E o Fly Squad também prometer um carro. Como prêmio. Mas, no fundo, se você meter o puto, ela escolhe. Ou se não. Você põe o puto, escolhe. Queres ir no carro do Salomão? Queres ir no carro do Salomão? Queres ir no carro... Que o Fly Squad... O puto vai passar pro Fly Squad. É verdade. O Rei do Enrompimento. Sim, sim. Liga, mãe. É uma marca... Não só angolã. Isso na lusofonia, em termos de rompimento, as pessoas conhecem. Quando se fala de RRPL, as pessoas respeitam. Respeitam, pois. Está a ver? Então, mas eu ainda vou repetir mais uma vez. Algo me diz que o Salomão Rei vai aparecer depois. No final dessa história toda, o Salomão vai aparecer. Por isso, fique ligado mais uma vez. Eu peço que subscreva-te no nosso canal. Deixe o teu like. Comenta. Partilha. Ative o sininho das notificações. Vais receber notificações sempre que nós postarmos um vídeo novo. Porque nós ainda vamos voltar aqui pra falar desse assunto. Esse assunto ainda vai dar o que falar. Olha, e também vamos convidar agora aí, caríssimo internauta. Inscreva-se, né? Como o meu colega já fez referência, António Albunga. Inscreva o nosso canal. Fica por perto dos nossos vídeos. Nós vamos trazer conteúdos interessantes de reflexão sobre vários temas sociais. Portanto, é importante que se inscreva pra poderes receber essas notificações dos próximos vídeos. Vamos também pedir que comentem. Comentem sobre aquele tema que você gostaria que nós abordássemos aqui. Que nós analisássemos. Atenção, nós analisamos os temas de forma imparcial. Sem estar atrás ou perseguir ninguém. Nós falamos de forma livre. E de forma aberta. E também trazemos as opiniões dos nossos internautas aqui. Não é? Vai na nossa página do Facebook. Jovens do Bem. Deixa lá também. Envie uma mensagem sobre o tema que gostaria que nós abordássemos aqui. E para você também que é artista, artista, quer, qualquer estilo. Atenção, o programa não é só por rap. Não é só estilo rap. Você que é artista, quer falar um bocadinho sobre a tua trajetória artística. Sobre os seus futuros projetos. Os seus futuros projetos no passado também. Pode vir aqui. Liga, entre em contato conosco. Os contatos estão aqui na descrição. Vocês vão poder aparecer aqui. Vamos entrevistar. E vais falar um bocadinho mais dos seus projetos. Bem. Estamos já na fase final então. Bem. Ainda sobre os motivos, possíveis motivos, pode-se dar o caso que o próprio Salomão também tenha sido feito o convite e negou. Também é uma das possibilidades. E a Flaix Quad pode ter ligado e também ele ter negado também. Por isso mesmo. Que eu não sei, mas não acredito muito. Porque eu sei que o Salomão é uma pessoa com uma humildade extraordinária. É um puto muito, muito fixe. Então eu não acredito que tenham ligado para ele e negou. Mas também tem sido com uma das probabilidades. Os internatos também têm falado muito sobre isso. Como sendo uma das probabilidades. Por isso mesmo que eu vou voltar na tecla. Informação. Exatamente. Então, para fecharmos já então. Qual é o conselho que eu gostaria de deixar ao Fly e ao Salomão? Se tivesse que dar algum conselho a eles. Olha. Ao Fly Squad é o seguinte. Se na verdade a organização é que decidiu excluir o Salomão-Rei. Eu digo que ainda vão a tempo de ratificar isso. Como é que é? Deixar os gladiadores selecionados batalharem. Não é? Deixarmos eles batalharem. Depois vem outra fase. Vão se eliminando até restar. O Salomão-Rei estaria num leve, boy. Não, eles vão se eliminando até restar pedazinho. Porque aquele que não batalha com o Salomão. Aquele que vai batalhar com o Salomão. Porque o Salomão é o gajo com mais títulos. Esse é o conselho que eu deixaria para o Fly Squad. E o Salomão-Rei. Se ligaram para ele e negou. Ainda vai a tempo de refazer isso. Não é? Emiti mesmo uma nota de informação. Eu venho esclarecer isso, isso e aquilo. Deixar bem claro que a organização RPL ligou para mim. Fui eu quem liguei e tudo mais. Blá, 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 blá. Vamos encerrar esse assunto. E não cai bem. Não cai bem. Até porque nós somos influentes. Somos influentes. Então não podemos estar passando essa imagem. Não cai bem. Mas pela próxima eu acredito que vamos fazer melhor. Ok? Muito bom. Bem, esse então foi o vídeo de hoje. Como já dissemos. Faça aí a sua subscrição. Deixe também comentários sobre aquilo que você achou do vídeo. Nós precisamos crescer. E claro, sem a tua ajuda isso não será possível. Nós somos o programa. Somos o Canal Jovens do Bem. E o programa Assunto do Momento. Todos os assuntos de extrema relevância. Nós vamos trazer aqui a debate. Então pedimos que fiquem aí. Nos apoiem. Estamos aqui. Contamos com a sua ajuda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. One. Tchau, tchau.